Milhares de mulheres de todo o país estão reunidas em Brasília para a sétima edição da Marcha das Margaridas. É o maior movimento do gênero na América Latina. Aqui no estúdio, quem vai conversar daqui a pouquinho com a gente sobre o assunto é a secretária executiva da Secretaria-Geral da Presidência da República, Maria Fernanda Coelho. E as Margaridas entregaram uma lista de reivindicações ao governo federal em junho deste ano com vários temas de interesse, como soberania alimentar e mudanças climáticas. Quem acompanhou a abertura da marcha, fala ao vivo agora com a gente, é a repórter Gabriela Noronha. Antes de dar boa noite para a Gabriela, muito boa noite secretária, bem-vinda. Depois da Gabi, a gente vai bater um papo com a senhora. Boa noite, Gabi. Quais as suas informações? Aí está bem cheio, hein? Onde você está? Boa noite, Ana Roberto. Boa noite a todos que nos assistem. Eu estou aqui no pavilhão do Parque da Cidade, onde acontece a abertura oficial da Marcha das Margaridas e neste momento a ministra Margarete Menezes está saindo aqui da abertura. Por isso, toda essa movimentação e ao vivo é assim mesmo, né? E olha, de acordo com a Confederação dos Trabalhadores da Agricultura, a CONTAG, que organiza aqui o evento, a abertura hoje é um momento cultural e também de reafirmação da pauta das margaridas. Este ano, os temas, eles envolvem a erradicação da fome, também o combate à violência contra as mulheres, o combate às desigualdades e também à crise ambiental. E olha, mulheres de todo o país já estão acampadas aqui, ó. Como a gente pode ver, né? Todo mundo passando neste momento. Aqui empolgado com a Margarete Menezes, mas continuando. Mulheres de todo o país já estão acampadas aqui no Parque da Cidade para participar da Marcha das Margaridas. E a programação já começou hoje. Amanhã é a tradicional caminhada aqui dessas mulheres até a esplanada dos ministérios. E para este ato de encerramento está prevista, então, a participação do presidente Lula. Eu acompanhei hoje aqui um pouco mais dessa movimentação do primeiro dia, aqui agora à tarde. E preparei uma reportagem que fala, que explica mais sobre essa Marcha das Margaridas. Vamos assistir. Mulheres de todo o país estão acampadas no pavilhão de exposições do Parque da Cidade, em Brasília, para a sétima Marcha das Margaridas. São agricultoras familiares, indígenas, assentadas, acampadas sem terra, ribeirinhas. Gente que representa a pluralidade brasileira. A Marilsa veio direcer na Bahia com a filha e o neto. E conta que é a terceira vez que participa do evento. Isso é muito importante para os nossos direitos, para a nossa autonomia. A gente, como mulher preta, quilombola, isso é muito bom. Cada vez que a gente vem, a gente tem experiências diferentes, conhece pessoas diferentes e a gente também troca as experiências de cada estado. Realizada a cada quatro anos, o nome da Marcha é uma homenagem à Margarida Maria Alves, ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande, na Paraíba, e assassinada em 1983. Durante os dois dias de evento, além da tradicional caminhada até a esplanada dos ministérios, estão previstas várias atividades para debater o tema deste ano, pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver. E no primeiro dia, também não faltou música e animação na capital federal. Claro, sem deixar as reivindicações de lado. A cada edição, a Marcha das Largaridas entrega um documento para o governo federal. Este ano, as reivindicações foram reunidas em 52 páginas e 13 eixos temáticos. A proposta foi entregue durante a reunião no Palácio do Planalto em junho e desde então, a Secretaria-Geral da Presidência da República coordena o trabalho de resposta de 16 ministérios responsáveis por ações relacionadas a tudo o que as margaridas reivindicaram. Para Graciela Cardoso, que está em Brasília para representar a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores de Caldeirãozinho II da Bahia, a Marcha é uma oportunidade de dar voz a quem mais precisa. Muito bom movimento, alojamento, tudo. Eu estou adorando. Vai voltar para casa com mais esperança? Isso sim, vou voltar com esperança. Está aí, bastante movimentado esse evento. Agora a gente vai ouvir um trecho da fala da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, que participou da abertura do evento. Esse presidente, esse governo, respeita as mulheres e nós temos dito isso. E é por isso que nós estamos efetivamente lutando e aqui dando apoio, porque nós queremos o bem viver na nossa terra, na nossa vida, na nossa casa, na nossa área rural e nós queremos viver. Porque quando as mulheres marcham, elas não marcham só por elas. Elas marcham pelo Brasil, elas marcham pelos homens, pelos filhos, pelas crianças, pelos adolescentes. Elas marcham pela vida, por dignidade, cidadania e democracia.